Oi gente, tudo bem? Eu sou Viviane Coelho, esse é o Olhar Crítica RJ e hoje a gente está aqui na Cone ou Cone, como você preferir, para a gente ver o que tem de bom aqui no cardápio e para mostrar para vocês o que vale a pena pedir aqui no Cone. E se você não gosta de sushi, de peixe cru, fica com a gente até o final porque eu também não gosto. Então além disso eu vou estar mostrando para vocês as opções quentes que eles têm para a gente que não gosta de peixe cru. Mas antes de a gente começar a fazer o nosso pedido, gente, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você sempre receber todo vídeo novo que a gente postar aqui e não perder nada. O Cone é um fast food japonês muito popular aqui no Brasil, mas muitas vezes a gente que é amante de sushi e de comida crua não considera às vezes o Cone como a melhor opção, mas eles têm opções muito legais no cardápio e também várias opções hot, opções quentes para quem não gosta de peixe cru. Comida japonesa se tornou muito popular aqui no Brasil lá na década de 90, no ano de 1997, onde em São Paulo eles lançaram o primeiro rodízio japonês e desde então o brasileiro amou a comida japonesa. E na pesquisa que eu fiz eu vi que o Brasil é o país que tem a maior população japonesa fora do Japão. Empolgante! Então não era para menos que a comida japonesa se tornou muito popular aqui e a gente não podia deixar de mostrar para vocês essas opções mesmo não gostando de sushi, mesmo não gostando de peixe cru. Aqui no cardápio eles têm várias opções quentes e eu acho que eu vou começar aqui com o combinado, que vem com um cone e alguns rolls ou dois cones ou dois rolls. Eu vou decidir aqui e já já mostro para vocês qual será o nosso primeiro pedido. Chegou aqui o nosso primeiro prato, nossa primeira opção, que é o Harumaki, que nada mais é do que um roll, só que ao invés de ele vir com a alga ou empanado, como vem o hot de Vila Délfia, ele vem com aquela massinha do Harumaki. Esse foi o primeiro prato que eu provei no cone. Primeira vez que eu vim no cone foi uma aluna que me trouxe. Ela estava passando por um processo para estudar nos Estados Unidos e aí como forma de agradecimento ela quis me presentear e falou Pichi, eu vou te levar para comer num restaurante super legal. Eu fui e esse restaurante era o Coni de comida japonesa. Por dentro eu estava assim. Meu Deus do céu, o que ela está pensando? Que deselegante! Brincadeira, viu? Amei o presente. Mas esse pensamento veio na minha cabeça porque eu não gosto de comida crua e eu pensava na minha cabeça que num restaurante japonês só ia ter comida crua. E aí um dos primeiros pratos que eu provei foi esse aqui e eu gostei bastante, porque não era cru, tem um gostinho de salmão e eu achei bem interessante. Quando você é professor, você passa por cada experiência, mas todas elas valem muito a pena. Se não fosse por essa aluna, talvez eu nunca tivesse conhecido o Coni por pensar realmente que só tivesse opções cruas, talvez eu não teria dado uma chance. E muitas vezes assistindo outros canais de comida, porque é claro, gente, esse é o tipo de conteúdo que eu sempre consumi, mesmo antes de ter canal. Eu sempre gostei muito de assistir esse tipo de conteúdo, né, de review de comida. Assisto, acompanho vários canais, como o Canal dos Caçadores, Vale a Pena, o Gordo Original, o Gaba. Amo todos os canais de review de comida, não acompanho tão frequentemente hoje em dia, por às vezes a gente tá fazendo o mesmo conteúdo, pra não ser influenciado na hora de dar opinião pra vocês. Mas é um conteúdo que eu sempre gostei e muitas vezes eu não me sentia tão representada assim na comida japonesa. Porque eu acho lindo, gente, sushi, sashimi, muito bonito, mas é cru, não gosto, não tenho coragem de provar. Não quer dizer que um dia eu não vá ter, mas hoje não tenho. O próximo desafio é comer com o hachi. Aprender a comer com o hachi também é um desafio muito grande, mas não é tão difícil assim. Não sou crack, não sou expert, mas aprendi aí com o tempo como comer com o hachi. Aqui na mesa a gente tem um potinho com molho teriyaki e um potinho pra gente colocar o molho shoyu. O molho shoyu ele é mais salgadinho e o molho teriyaki ele é mais agridoce. Eu gosto dos dois, vamos lá. O hachi ele vem assim ó, pra quem nunca comeu, ele vem grudadinho, você quebra ele. Essa parte aqui é que você vai segurar. Apoia aqui embaixo, dedinho em cima e a gente meio que faz assim, né? Pra poder segurar. Olhar um pouquinho aqui no shoyu. Muito bom, super crocante. Esse aqui ele já vem com um pouquinho de teriyaki por cima. Então ele já é melgredoce e você pode colocar mais teriyaki, que é o que eu vou fazer agora. Olhar um pouquinho aqui ó. Delicioso, muito bom. Comer com o hachi é uma coisa que você aprende com o tempo. E o diretor ele não gostava de comer comida japonesa exatamente por isso. Ele achava uma frescura comer com esse pauzinho. Mas hoje em dia ele já aprendeu também a usar e já gosta bastante de comer. Esse primeiro prato aqui tá super aprovado. Se você não gosta de peixe cru, essa é uma excelente pedida. Segundo prato que a gente tem aqui é uma comidinha, que é a pipoca de camarão. Que nada mais é do que um camarão empanado. E vocês sabem né, que eu amo camarão. E não podia deixar de mostrar pra vocês essa opção. Eu fico muito feliz quando eu leio nos comentários que vocês se identificam comigo nessa questão do bem passado. Do não cru. Porque as vezes eu pensava que eu que tava errada de não gostar de gema mole ou de carne mal passada. Mas eu fico muito feliz de saber que tem pessoas com o mesmo gosto que eu. E que também sentiam falta de assistir conteúdo assim né. Pra todos os tipos de gosto. Vamos pegar aqui esse camarãozinho. Ele vem com uma massinha de tempurá. Tempurá é o empurramento que eles fazem. Vai farinha e alguns tipos de tempero. Dá uma molhadinha aqui no shoyu. Esse camarão ele é bem suave. Então o shoyu ele traz um pouquinho mais de sal, mais de tempero pra quem gosta. Ele puro já é uma delícia. Mas com shoyu fica sensacional. Super macio. Vamos ver agora se ele combina com o teriyaki também né. Eu não sou do time agridoce. Mas o teriyaki aqui do Pony pra mim é um dos melhores teriyaki. Pelo menos os restaurantes japoneses que eu já visitei até hoje. Não visitei tantos assim. Mas a maioria eu não gosto. Eu acho o teriyaki muito forte. E o daqui eu acho super suave. Muito gostoso. O teriyaki ele já é um molhinho mais grosso. Uma espessura mais grossa do que o shoyu. Ele parece até um melaço pela consistência. Muito bom também. Mas achei que combina mais com shoyu. Super aprovada essa comidinha aqui também. E temos aqui o cone de hot Philadelphia. Que na verdade o nome é temaki. Mas aqui no cone a gente chama tudo de cone pelo formato. Vocês já viram que durante o vídeo eu já falei cone, coni. Fica aí entre os dois. Pronuncio das duas formas. E esse aqui é o meu favorito. Porque ele vem com cream cheese. Cream cheese Philadelphia. E eu acho que fica uma delícia salmão com esse cream cheese. Ele vem com uma alga crocante. Arroz. E os rolinhos de hot Philadelphia. Essa loja aqui eu gosto bastante. Esse estilo de loja. Porque é diferente por exemplo da praça de alimentação. Quando você vai na praça de alimentação. Você faz o seu pedido. Ele vem numa bandeja tudo junto. Aqui o pedido vai vindo aos poucos. Então você tem a oportunidade de comer tudo quentinho. Exceto a gente. Porque hoje a gente pediu muita coisa. Então algumas coisas já estão esfriando. Mas normalmente você vai pedindo aos poucos. E vai chegando tudo quentinho. Então você consegue comer alga crocante. E os outros produtos super quentinhos. Esse aqui que é o temaki. Normalmente come com a mão mesmo. Segura aqui embaixo. Eu gosto de colocar um pouquinho de shoyu. Principalmente nesse arroz japonês. Esse arroz japonês ele tem um gosto mais docinho. Porque se eu não me engano na composição. Quando eles vão fazer eles colocam açúcar. Ele é muito gostoso. Mas eu acho que precisa de um pouquinho de shoyu. Aí fica super equilibrado. Isso aqui é muito bom. É uma delícia. Esse aqui é o meu prato favorito. E eu como como só coisas fritas. Só coisas quentes. Eu já provei os cones de várias lojas. E para mim aqui do Cony. É um dos melhores. O salmão está super macio. Está com bastante cream cheese. Esse arroz é maravilhoso. Super aprovado viu. Você pode estar pedindo dois combos. Para sair um pouquinho mais barato. Um combo com dois produtos e uma bebida. Ou um combo com três produtos e uma bebida. O combo com dois produtos e uma bebida. Está saindo por R$42,90. Eu vou deixar certinho aqui na tela. E aí você pode escolher. Yakisoba, cone, comidinha, harumaki. Você pode estar escolhendo dois produtos. E eu super aconselho você a incluir o cone de Hot Philadelphia em dois produtos. Porque é sensacional. Muito bom. Mesmo. Um sotaque bem carioca aqui nessa loja japonesa. Uma delícia. Próximo prato aqui é o Coke. O Coke é uma refeição que vem com arroz, um peixe normalmente e cream cheese. Com sabores bem naturais. O que traz mesmo sabor é o shoyu, cream cheese e umas cebolinhas que eles colocam por cima. E aqui eu perguntei se tinha algum Coke que não fosse cru. Porque eu li no cardápio que tinha um que era roast tuna. Mas mesmo esse eles falaram que era mal passado. Então eu acabei pedindo aqui um de frango. Então sim, tem um Coke, para quem não come peixe cru, tem um Coke aqui de frango empanado. E aqui por cima parece que vem com um molhinho picante. Para variar, né? Vamos comer pimenta hoje aqui nesse canal. Espero que não seja tão picante assim. Temos aqui um molhinho picante e uns franguinhos empanados por cima. Vou tentar pegar um pouquinho de tudo junto com o arroz. Bom. Franguinho bem temperado. E esse molhinho de pimenta é um pouquinho picante, mas traz um sabor bom ao frango. Estou tendo um pouquinho de dificuldade de pegar o arroz desse pouco, porque ele não está tão juntinho como o arroz japonês. Ele está muito soltinho. Para comer com hachi arroz soltinho é complicado. Mas vamos lá, vamos tentar. Jogar um pouquinho de shoyu aqui por cima. Precisa dar uma liga nesse arroz. Acho que tem ovo, tem cenoura, tem ovo, tem salsinha. Parece um arroz bomba. Não sei se esse é um arroz japonês. Está bem gostoso. Mas vocês vão ter um pouco de dificuldade de comer esse aqui com hachi. O arroz está muito, muito soltinho. Aí ele escorrega no hachi. Só consigo pegar nessa quantidade máxima. Mas, gente, se você está aí... Viviana, eu não sei comer com hachi. Eu acho muito difícil. Eles também têm garfo. E eu pedi o garfo, gente, porque esse pouco aqui está muito difícil de comer com hachi. O arroz está muito soltinho. Então eu vou mostrar para vocês também que é possível comer com garfo. Se você tem dificuldade de usar o hachi, não precisa deixar de comer a comida japonesa. Por isso, come com garfo, come com a mão e está tudo certo. Agora sim eu consigo comer esses arroz. Vamos lá. Ficou até mais gostoso, porque agora eu consigo sentir todos os sabores desse arroz. Está muito bom. Uma delícia. E claro que não podia faltar o queridinho, né, que é o yakisoba. A gente pediu aqui meio yakisoba de carne, que vem naquele combo de três produtos com uma bebida. Yakisoba foi o prato que me ensinou a comer com hachi. Quando eu dava aula lá na Tijuca, perto da Praça Consupena, eu sempre comprava numa barraquinha chinesa o yakisoba, que era maravilhoso. E ele sempre vinha com hachi. Então eu acabei me forçando a comer com hachi e aprendi com yakisoba, que não é tão fácil assim, né. E comer macarrão com hachi também é um pouquinho difícil. E aí existem algumas controvérsias, né. Existe sempre a pergunta se yakisoba é chinês ou japonês. O que vocês acham? É chinês ou japonês? Comenta aqui embaixo. Esse yakisoba de carne, ele vem com repolho, cebola, cenoura e também a carne. Eu gosto de yakisoba com bastante shoyu, mas eu vou provar aqui sem primeiro, sem colocar shoyu whey, só pra ver como é que tá o sabor. Bora lá! A carninha é bem fininha, bem pequenininha. Tá muito bom, mas precisa de mais shoyu. Tem que tomar cuidado com o shoyu, gente, porque o shoyu é salgado. Se você botar muito, vai salgar a comida, vai ficar entregável. Mas aqui tá precisando de um pouquinho sim. Maravilhoso! Fica até difícil de escolher qual foi o melhor pedido de hoje. Tava tudo muito gostoso. Chegou aqui a nossa continha e vocês viram, né, que foi bastante comida. E eu fiquei impressionada com o valor, que o total deu 95,26 já com o serviço incluído. E vocês viram que a gente pediu muita coisa pra duas pessoas, saia mais ou menos 47 reais pra cada um. E pra comida japonesa, esse valor é super em conta. A gente tá super satisfeito e tava tudo muito gostoso. Vou dar destaque aqui pro poke de frango. Que aquela porção, que eu achei uma porção de lenosa, saiu por 12 e alguma coisa, 12,90. Que é uma porção mini. Tava super deliciosa. O yakisuba também tava maravilhoso. Mas a gente aqui concordou que ele veio com pouca carne. A gente entende que a carne tá cara. E eu particularmente não ligo tanto assim pra carne. Quando eu como yakisuba, eu normalmente como de legumes. Porque eu gosto mesmo da massa e dos legumes em si. Então, por isso, o destaque vai ficar com um pouco de frango. Já que aquele molinho de pimenta também tava sensacional. Essa é a unidade do cone que a gente está. Fica aqui no North Shopping, próximo ao Teatro Miguel Falabella. E eu amei tudo aqui. Desde o atendimento até a comida que tava super fresquinha. Mas e você? Qual o seu prato preferido na comida japonesa? Pode ser peixe cru também. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. E ative as notificações. Pra vocês ficarem por dentro de todo o vídeo novo que a gente postar aqui. E não perder nada. Lembrando que tem vídeo novo toda semana. Toda terça e quinta ao meio dia. Então, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.